Oi, gente! Bom dia! Boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão chegar e pré-me assistir. Se você é novo, não deixe de se inscrever. Se chegou aqui de paraquedas, se inscreva. Bem aqui embaixo vai ter o nome, mas se inscreva, você se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no meu canal, tá certo? Então, estou aqui na minha loja, na minha garagem, na minha casa. E o vídeo de hoje vai ser a continuação de kits infantil. O vídeo de hoje vai ser kits pra menino. Gente, eu fiz kit na faixa etária até dos 7, acho que até os 10 anos ainda dá. Que eu fiz aquele lançamento que é da Alboticaro, né? Daquela linha da Alboticaro que lançou pra menino. Aí eu decidi já fazer tudo junto. O de menina, que é da opção de 10 anos ao 15 anos. Depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês. O que os meus clientes levam pra essa faixa etária de idade, tá certo? Então, assim, não fiz muitas opções de kit pra menino. Porque, assim, eu tenho mais saída de kit pra menina, viu gente? Por isso que pareça, sempre sai mais. Inclusive, o que eu fiz, eu tive de dividir, né? Levar metade pra loja e deixar uns aqui. Aqui ficou pouco. Como na loja lá, tava precisando de muitos kits. Tanto pra menino como pra menina. Eu levei mais pra lá. E aqui ficou alguns kits. Eu acabei vendendo no sábado à tarde mesmo. E tô só com uma opção de kit pra menina. Aí eu vou ter de fazer de novo o kit novamente pra deixar aqui na loja, né? Porque, assim, lá na minha loja, no domingo, é fechado. Então, sempre tem aqueles aniversários em cima da hora, né? Os pessoal vêm aqui. Aí, quando tem já kit montado, é sempre bom. Eu sempre gosto de já ter kit já montado. Porque o cliente não fica com dúvida. Quando ele vê, já vai, ah, vou levar esse e pronto. Principalmente quando é kit mais em conta. Então, eu sempre gosto de deixar kit sempre aqui na minha loja da minha casa. E na loja do centro também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz bem detalhadamente. Mostrando o tamanho da caixa. A medida do saquinho. Quantas voltas eu dou nos meus laços. Então, assiste até o final. Espero que vocês tenham me entendido. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Dependendo que se eu souber responder. Se eu puder ajudar, eu ajudarei sim. Cada um de vocês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus. E assistam o vídeo até o final. E deixe aqui no comentário. Assisti até o final. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Já é a segunda cola Que vai quebrando Aí ficou um pouco, não vou mexer Porque ficou um pouco meio Coca-Cola Aí eu vou colocar a fita, sabe? Só pra ter um... Uma segurança melhor Pronto Aqui a parte de trás, ó Ficou assim, mas não tem importância muito não Vai ficar assim mesmo Aqui a parte de trás, sabe? Ó, ficou assim, ó Mas, ó, as vezes quase todos ficam Mas como eu ia atrás, aí Nunca nenhum cliente reclamou Aí, ó, já recortei a tagzinha, ó Essa tagzinha eu peguei com o André André Diniz Ele repassou pra mim Ó, aí eu vou colar Às vezes sai até troncho, gente Que a mulher aqui não é muito boa A gente tá medindo essas coisas não, viu? Ó Deixa eu tentar colocar aqui no meio Eu acho que ficou no meio Prontinho, gente, ó Ó, eu faço assim Aí eu coloco aqui o produto Pronto, ó Já deu um charmezinho, né? Ó Já deu um charmezinho Ficou legal, não ficou? Gente, vamos lá, né? Eu vou falar pra vocês o tamanho Das medidas da caixa, tá certo? Ó Tem cinco de altura Seis e meio De largura E comprimento Ela tem Quatorze e meio Quatorze e meio Essa caixa aqui Aí tem esse daqui Ó Tem esse do Mickey Ó Deixa eu pegar Ó Como ficou lindo, gente Esse kit Eu amo essa Esses É Esses personagens, né? Da Avon Ó Altura Tem cinco de altura Seis e meio De largura E comprimento Ela tem dezesseis Tem dezesseis de comprimento Aí eu fiz essa daqui Com esse nessa medida Esse daqui também, ó Fia esse daqui também Na medida também Que é cinco de altura Seis e meio de largura E dezesseis de comprimento Fia esse daqui Aí Aí esse daqui também, ó Fia esse Aí cinco de altura Seis e meio De largura Comprimento Esse daqui é mais menor Essa daqui Tem É quinze Quinze de comprimento Aí fia essa daqui Nesse tamanho Tem esse daqui também, ó Com o mesmo tamanho Também, ó Aí você vai dizer Ah, porque aquela dali Ficou maior, né? Que são o mesmo tamanho Pra você só ver É o mesmo tamanho O mesmo produto No caso, né? O mesmo produto Mas essa daqui Ficou maior Essa daqui, né? Essa daqui ficou maior Essa daqui ficou menor Essa daqui, gente Eu fiz a primeira caixa, né? Eu achei pouco Aí eu fui fazer mais Aí essa daqui Ficou bem Perfeitinho, né? Não ficou o produto balançando Então eu indico mais vocês Fazer essa daqui Que é a cinco de altura Seis e meio de largura E quinze de comprimento Vai ficar perfeito Nesses produtos aqui Aí tem mais do Mickey, ó Eu fiz com esse Com essa É Xícara, né? Eu chamo Eu chamo xícara, né? Não sei o que você chama aí Mas assim É tipo modelo xícara, né? Aí é Cinco de altura Seis e meio de largura E comprimento Eu acho que essa daqui É de dezesseis É Essa daqui é de dezesseis, gente Viu? Cinco de altura Seis e meio de largura E dezesseis de comprimento Tem essa aqui Tem essa aqui também, ó Mesmo tamanho Ficou Esse aqui, ó Esse aqui é o menorzinho É A altura é cinco E A largura é quatro Comprimento doze Cinco de altura Cinco de altura Não, é cinco não Acho que não é Deixa eu ver É Quatro Não, treze e meio Treze e meio de altura Quatro de largura E Doze de comprimento Coloquei o shampoo, né? E o sabonete Fie esse Daqui Gente, o pessoal gosta muito Esse final de semana Parece que tu dedica Vai ter aniversário, né? Ó Fie esse daqui também Eu já tenho Um kit desse aqui É o único kit Que eu tenho aqui montado Deixa eu colocar aqui pra cá É o único kit Que eu tenho aqui montado Aí eu decidi fazer Esse daqui E esse daqui Eu disse que não vou fazer Pra Porque eu levo pra loja, né? E se eu for levar Esse aqui pra loja Que vai ficar sem Né? Sem opção Então, ó Esse daqui É A medida Cinco de altura Seis e meio De largura E comprimento Ela tem Quatorze e meio De comprimento Essa daqui Certo? Vamos pra próxima Ó Esse daqui Eu joguei aquela mistura, né? Dos produtos Com o copo da Avon E a miniatura da Jequiti São A Jequiti Eu só vendo assim, gente Se eu acrescentar Com mais algo, né? Na montagem de kit Porque se eu for vender só É raríssimo Eu vender só o perfume Porque Meus clientes acham caro, né? Dá Ah, dá esse valor Nessa Nessa miniatura E quando eu coloco assim Kit É a única forma que É Sai Então eu disse A jogada com o vermelho, né? De cores E o É O verde Coloquei o branco Eu achei que ficou combinando Não tinha É Outro copo pra combinar Sabe? Nem com esse Nem perfume pra combinar com esse Então eu joguei essa mistura De cores, né? Pra mim ficou ideal Pelo menos Não fica aquelas cores É Repetida lá na prateleira, né? Vai ficar Cores Cores diferentes Então, ó Esse daqui É 5 de altura E largura Deixa eu ver É 6,5 de largura E 12 De comprimento Tá certo? Esse daqui Deixa eu mostrar outro Pra vocês Também Deixa eu botar pra cá Porque fica melhor Vou pegando aqui, né? Ó Esse outro aqui Também, ó E esse outro aqui Da Jequiti Também Aí, ó Esse daqui Como ficou, né? É São personagens Diferentes, né? Que esse aqui É o Homem É o Hulk, né? Eu acho que é o Hulk E combinei Mas as cores Combinou, né? E pra mim Ficou perfeito Esse kit É Eu fiz assim, ó Não tinha Nenhuma caixa De sabonete Da Avon Nem perfume Pra combinar com o copo Então, eu achei que a colinha Do Bendei Da Jequiti Ficou perfeito E a medida 5 De altura Ó E 7 Esse aqui já é 6,5 Pode fazer 6,5 dá 6,5 de comprimento 6,5 de comprimento E de Não, né? 6,5 de largura, gente E comprimento 12 Tá certo? Então, ficou Esse kit Ficou assim Então, gente Esse kit Ficou assim Deixa eu colocar ele Pra cá, né? Vamos Pra mais Eu quero deixar um aqui Que tá lindo Já pro final Ó Esse daqui Coloquei a colônia Do Homem-Aranha Coloquei aquela Toalhinha de mão E coloquei A Escova Com porta-escova também Aqui vem o kitzinho, né? Aí coloquei Isso aqui, ó Pra não diferenciar Sabe, moleque Sai Vintando qualquer coisa Pro kit não ficar Tão repetido Um parecido com o outro Aí joguei Essas combinações De cores Pra mim ficou Excelente Que é muito Importante É você Tentar o máximo Que você puder Combinando as cores Porque o kit Fica excelente E faça com amor Faça como Se você Fosse se presentear Com o seu próprio Presente Como é que você Gostaria de receber Seu presente Pense assim Que vai ser Tudo maravilhoso Vai se encaixar Perfeitamente No seu kit Tá certo? Então, ó Ficou assim Esse kit aqui A medida da caixa, né? É 5 De altura Vocês sabem Que eu sempre trabalho Com essa parte, né? De altura É sempre 5 6,5 De largura Cumprimento Cumprimento É Cumprimento É 14 14 De comprimento Esse vídeo aqui Eu tô falando Mais certinho Porque é o último Vídeo que eu postei Eu falei muito De a medição Das caixas erradas Meu Deus do céu Que loucura é essa? Então esse kit Ficou assim Gente Se inscreva aí Deixa bastante like Ativa o sininho Se você é novo Se você tá chegando Seja muito bem-vinda Muito bem-vinda Estou amando Receber vocês aqui No meu cantinho Espero que vocês gostem Bastante, viu? Então vamos embora Pra mais Que tem mais ainda Ó Fiz esse Fiz esse daqui, né? Aí esse daqui Gente, eu já fiz diferente Eu coloquei A colônia da Jequiti Perfume da Jequiti E coloquei Um shampoo Que é 2 em 1, né? É shampoo 2 em 1 Da linha Nature Da Natura Então as combinações De cores, ó Ficou combinando Como vocês estão vendo, né? Aí coloquei Esse daqui também Pra daquele Chave Aquele diferenciado Mesmo É Fiz esse Tem mais Ó Fiz também, gente Da Albuticário Esse daqui Já vai ter Faixa etária De Se eu não estiver enganada Eu acho que Esse produto aqui Da Albuticário É até 9 anos No 10 Eu não tô bem Lembrada A faixa etária Eu sei que é de seta Não sei quantos anos Eu tô esquecida Aí aqui eu coloquei O shampoo É Que é o shampoo Gel 2 em 1 Cabelo e corpo, né? Que é shampoo Cabelo e corpo Coloquei o perfume Certo? A medição da caixa É 5 de altura Ó 5 Não Essa daqui já é menor Essa daqui já é 4 Aí se você quiser Colocar maior, né? 5 4,5 Você pode Comprimento Largura Que diga É 8,5 Comprimento É 11,5 11,5 Tá bom? Ó Então esse kit Ficou assim Fiz outro Eu não sei Deixa eu ver Tem mais É esse daqui, ó Esse daqui Eu não quis colocar Como nem esse Da GQ Da Oboticário E nem esse Não quis passar Nenhuma fita aqui Porque assim Não tem Nenhuma tagzinha Que possa combinar Com esses produtos Aqui, sabe? Eu preferi deixar assim E aqui tem O rolom E a pomada Modeladora, né? É Para cabelos Meu menino De 7 anos Usa E é muito Boa essa pomada Viu, gente? Deixa o cabelo Bem Do jeito que você quiser Mudando o que você quiser Vá lá Jogue assim, ó Que o cabelo Vai ficar Excelente Eu gostei muito O meu menino O meu menino Tá usando E ficou muito lindo Então, ó Esse kit Ficou assim Não vou acrescentar Mais nada aqui Apenas Colocar no saco E com o laço azul Ele ficou assim E tem outro aqui Esse ficou assim Também, ó Esse daqui Já é com Você tá vendo Que tá combinando Porque tem esse nomezinho Aqui, ó Nessa cor, né? Que tá combinando Com essa cor E ficou assim Coloquei o perfume Com o rolon E ficou assim Não vou colocar Tagzinha Nem fita Vou só colocar Amarrar no saco Colocar no laço Tá bom? E ficou assim A medida é 5 De altura Largura É 9 Comprimento 9,5 Não Comprimento é 10 Tá certo? Mas se você Você tiver E quiser fazer essa medição Você pode fazer Senão você pode até fazer Menorzinha Porque aqui ainda tem espaço Mas eu gosto de Sempre a caixa deixar Um pouco maior Pra não ficar Nem gosto de ficar apertada E nem o produto Dançando dentro Sabe? E fiz esse daqui Que eu Amei Sabe? Esse daqui Ficou muito lindo Eu gostei desse daqui Coloquei a colônia Do Homem-Aranha É a toalha de mão E o sabonete Esse sabonete, gente É da Natura Que é esse daqui Deixa eu ver Olha aí Eu guardei Eu guardei É Guardei não Deixa eu ver Se ele tá aqui Esse daqui É o Deixa eu ver É carambola E tamarina Esse sabonete Então só era o único Que eu tinha Que poderia combinar O de saia Eu vou colocar esse mesmo Eu fiz dois desse Eu fiz esse daqui Aí esse daqui Também Ó Fiz É esse daqui Gente Esse daqui É o carambola E tamarina Esse daqui Esse daqui Que é o verde Ele é o Esse daqui Ó Esse que é o Maçã Verde Ó Esse outro nome Não sei dizer bem Então esse daqui Então gente Esse kit ficou assim Ó Eu achei que ficou Lindo Maravilhoso De se ver Deixa aí no comentário Né Que é um mais lindo Do que o outro Espero que eu esteja Ajudando vocês Com essas dicas Aí Então ó A altura da caixa É 5 Comprimento É 8 Largura é 8 Gente Largura é 8 Comprimento É 11,5 Então arrase Aí vamos Arrasar Nas vendas Porque assim Não é dia das crianças Mas a gente que trabalha Né Com presente Temos de ter presente Todos os dias Na loja Prontinho Pra quando o cliente chegar Ele Ter a opção Que o cliente Não vai esperar Você montar Ele já quer tudo Montadinho Então Essas aqui foram Minhas opções Vocês vão acompanhar Comigo Eu ir malando Agora Tá bom Tchau Oi gente, vamos lá né gente, já finalizei, já coloquei no saquinho, agora eu vou mostrar para vocês como estão os kits, tá bom? Eu vou começar para o que está mais próximo aqui, ó, esse ficou assim, ó, já no saquinho, tudo prontinho, gente, não consegui finalizar ontem à noite mesmo, já vim finalizar no sábado, eu comecei na sexta, estou finalizando no sábado em, são mais ou menos umas 6 horas, mais ou menos, ou 5 e meia, por aí, está já chegando às 6 horas, aí eu estou gravando porque eu vou levar para a loja hoje, né, que é sábado, mas eu estarei postando esse vídeo no domingo pela manhã, ó, como ficou, esse ficou assim, ó, esse ficou assim, ó, deixa eu mostrar bem para perto que vocês vejam os detalhes, né, ó, ficou lindo, gente, Olha esse Ó, laço bola É, gente, o laço bola, eu dou entre 8, ó, eu dou entre 7, 8, 9 e 10 voltas, vai depender do volume que eu quero o meu laço Quanto mais, é, volume maior, maior, eu dou mais volta, para ele ficar pronto, né, esse daqui, ó, eu dei 9 voltas, porque essa fita aqui já é mais larga, sabe, gente, como ela é mais larga e ela é mais dura, aí 9 voltas é o suficiente para mim, para ele ficar assim, ó, tá vendo? Para ele ficar desse jeito, ele bem volumoso, então esse ficou assim, deixa eu colocar esse para cá, ó, esse, ó, também ficou assim, ó, tá vendo? 9 voltas também, esse laço aqui tem, ó, olha esse, gente, do boticário, da linha, guau, ai, meu Deus, que nome rindo de dizer, guau, gaza, né, ai, não, deixa, deixa para lá aqui, tá vendo? Para vocês verem que eu não consigo falar esse nome, então, ó, muito lindo ficou, gente, ó, eu achei que ficou lindo, esse aqui, eu gostei, aí, esse aqui é com o perfume e o rolon, ó, o laço bola, como ficou, ficou assim, ó, esse daqui, ó, como ficou também, que é o rolon e o gel para cabelo, ó, ficou nesse, ficou esse, ficou assim, ao outro, que é o perfume, ó, o perfume e o shampoo, ó, o perfume e o shampoo, aí, aqui, é a caixinha do produto, ó, ficou assim, ó, eu vou, assim que eu terminar, eu vou, já vou, é, fazer a postagem para jogar lá no Instagram, ó, do Mickey, como ficou, ó, deixa eu mostrar mais para perto, para vocês verem, gente, ó, gente, fica lendo, eu, eu tenho bastante saída desse aqui, aí, desse modelo eu fiz, ó, dois, ó, aqui tem um, dois, ó, três, quatro, desse daqui eu fiz quatro, desse para menino eu tenho mais opções, né, aí, para menino eu fiz pouco de, ó, aí tem esse daqui, aqui, que é com o shampoo e a caixa de sabonete, aí ele ficou assim, e tem esse, eu fiz dois desse, ó, que é com um modelo tipo como se fosse uma xícara, né, ó, aí a caixinha de sabonete, o laço ficou assim, ó, 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 aí eu só fiz só mudar só a Zateg, né, que ficou diferente, ó, aí eu vou levar um desse para a loja e o outro eu vou deixar aqui em casa, Esse outro ficou assim Que é com o da Jequiti E o shampoo Refil da Natura E ele ficou assim Esse outro Que é o do Homem-Aranha 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 Com a colônia Colônia do Homem-Aranha, toalha de mão E a escova Ficou assim esse kit Deixa eu passar pra ver Ficou assim Esse aqui eu fiz só pra Ficar diferente Esse ficou assim E esse aqui que ficou uma fofura Eu amei esse kit Ficou muito bonitinho Que é o perfume do Homem-Aranha Toalha de mão, sabonete Ficou muito lindo Eu gostei Eu fiz dois dele Olha o outro Aí fiz diferença Só a cor do sabonete Ó Ficou lindo Eu sempre gosto de fazer Dois sempre Dois kit Dois kit repetidos Dois kit repetidos Porque eu sempre deixo um aqui Na loja da minha casa E o outro vai Do centro Aí quando não tem repetido Eu sempre Estava dividindo Levo dois pra lá Deixo um aqui E assim vai Então gente Essa foi As minhas opções de kit A minha sugestão de kit É pra você montar Pra você ter Na sua pronta entrega Pra quando o seu cliente Chega Você já ter A sua pronta entrega Que é sempre bom Deixar os kits Já montadinhos Já no saquinho Não é obrigado você Se não tem Como é que se deu Se não tem espaço Pra deixar tudo montado Você monte Dois Três Sabe Mas que sempre tem Aquela opção de kit Pra quando o seu cliente Chegar Já está tudo montado E ele não ficar esperando Você diz Ah eu tenho um produto Eu vou montar E às vezes acaba ele não Nem levando Porque quando ele chega Aqui já depara Com um produto desse Um kitzinho malado É venda na certa Então eu espero Que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se você chegou É novo de paraquedas Gostou dos vídeos Se inscreva Ative o sininho Pra você receber A notificação Dos próximos vídeos E a todos vocês Que estão chegando Seja muito 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 Bem-vindo E um beijo Fui Até o próximo vídeo